Professor, jornalista e escritor Anis José Leão morre aos 91 anos em Belo Horizonte. Ele foi um dos fundadores do curso de comunicação social da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Assista agora em Últimas Notícias. Morreu, na tarde desta quarta-feira, 2, em Belo Horizonte, o professor, jornalista e escritor Anis José Leão, um dos fundadores do curso de comunicação social da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele tinha 91 anos. Anis Leão foi internado na noite do último sábado, 26, com infecção urinária e não resistiu a um quadro de septicemia. Nascido em Itaúna, no centro-oeste de Minas Gerais, ele trabalhou, no início da carreira, como professor e jornalista em escolas e veículos da cidade e da capital. Em 1953, ingressou na Faculdade de Direito da UFMG, onde formou-se cinco anos depois. Em 1961, criou o curso de comunicação social ao lado dos professores José Mendonça e Adval Coelho de Araújo. Na instituição, ensinou ética e legislação na imprensa e na comunicação. Anis Leão também foi diretor de divisão do Tribunal Regional Eleitoral, TIMG, onde atuou por 40 anos e se tornou uma referência nacional sobre direito eleitoral. Ele escreveu diversos livros sobre o assunto. Viúvo. O professor deixa três filhas, duas netas e três bisnetos. O corpo dele será velado nesta quinta-feira, 3, até às 13h40, na Capela 5 do Cemitério Parque da Colina, onde será sepultado. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho.